Eu sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo você vai aprender a ativar o canal do Telegram. E depois que concluir a instalação do seu aplicativo do Telegram, você vai pesquisar por Botfather. Você deve encaminhar uma mensagem contendo barra new bot e depois encaminhar o nome para o bot, que no caso eu coloquei o nome como empresa de teste. E depois você vai encaminhar o user do bot que deve sempre conter underline bot ao final. No caso também coloquei empresa de teste, underline bot. É importante saber que é por meio deste nome que os seus clientes vão localizar o seu canal. Então você precisa configurar o nome que você deseja divulgar. E então você receberá um texto contendo o token de acesso à API. Com essa informação em mãos, vamos configurar o nosso canal do Telegram na plataforma. Vamos no canto esquerdo da tela, selecionar a opção canais e nós vamos clicar no canto inferior direito para realizar o cadastro de um novo canal. selecionar o canal. Eu vou selecionar o canal do Telegram. A descrição do canal fica a seu critério. Do campo token eu vou colocar o token de acesso à API que nós adquirimos com aquelas configurações do nosso aplicativo do Telegram. Eu copiei e colei na plataforma para não correr o risco de que a informação ficasse incorreta. Logo abaixo eu vou colocar exatamente o mesmo nome que eu configurei no aplicativo do Telegram. E para concluir, você deve escolher o fluxo que você deseja que fique disponível para os seus clientes quando eles entrarem em contato por meio desse canal. E agora eu vou clicar em salvar no canto inferior direito. O meu canal do Telegram já foi configurado e já se encontra com o status conectado.